Fala aí galera, entram bom aqui que você fala, é Gabriel Fulignão pra mais um vídeo deste canal Sino aqui com o mundo das sombras com sombrio Bom, o que aconteceu? Nós agora já tive evento de boss e colheita agora às 18 horas Eu já tinha feito o boss da S9 e a colheita de meio-dia E aí eu peguei algumas coisas, tá? Porque eu vou ficar mostrando toda hora Dessa vez eu vou mostrar o que aconteceu Fiz um upgrade, fiz a relíquia aqui, consegui comprar algumas, tá? Comprei algumas outras coisas também Daqui que o comércio é baixo, acabaram me vendendo por um preço legal, legal Então é isso, e o que acontece aqui? Estamos com 20 aqui, bonitão Estamos com dois tickets de sorteio Hoje mais cedo eu peguei um ticket de sorteio E o que eu fiz com ele? Eu rodei e peguei aqui, ó Cadê? Um pacote de ração de montaria, legal, agora só faltam três Tá? Então a gente tá nessa, a gente tem que pegar três e tem dois tickets Impossível, né? A gente vai deixar pra pegar, ó Até porque a gente tá no segundo dia só de evento Tem muita coisa pra acontecer ainda Então vamos lá, vamos rodar Ah tá, deixa eu falar outra coisa Eu peguei aqui, ó, insígnio, ó Peguei insígnio de destruição também Esqueci de falar Opa, mais um ração de montaria, cuzão Mais uma ração Agora só faltam duas Tá, vamos lá Rodar, rodar Eu queria muito pegar cinco cards de cash Muito, nossa E a um lida Queria que seria legal que fosse em qualquer outro servidor Mas fazer o quê? Bem de bom grado Estamos com nove mil a um A mech Pegamos mais um pouco aqui de Habilidade de mestre Bom, vamos lá Aqui level 130 Lembrando que eu consegui pegar level 130 Então eu botei uma magia aqui Mas não vou upar ela agora não Tá, e eu vou botar aqui Esse aqui é passiva? Passiva, aumenta esquiva Hum, esquivinha Tá, esse aqui faz o quê? Aumenta a chance de esquiva por um período de tempo 30% durante Dura quatro segundos Não sei o que é maneiro Eu vou aumentando Vou botar no máximo Ela ficou Aumenta esquiva de 50% E dura oito segundos Fora aqui É três minutos de intervalo Ossada Isso aqui remove os efeitos de cura do alvo Com um período de tempo Hum, legal Mas é reduz ou remove? Remove e efeitos de cura Saquei, saquei Tá, agora aqui Tá assim Deixa eu voltar lá no shadow Acho que eu esqueci uma passiva Não Agora vamos pra essas magias aqui do meio Hum, corte do curso Causa Dois ataques dando frio Tá, vamos botar Tem ponto Nós tem ponto E nós aproveita os pontos Bom, vamos lá O que acontece? Eu tô começando a ficar preocupado Porque olha só Esta porra desse carrinho aqui Não dá pra jogar fora Entendeu? Não dá E o meu baú Tá ficando cheio Para o caramba Então o que eu vou fazer? Vou botar isso aqui Não sei se vocês já sabiam Mas agora vocês sabem Dá pra guardar a montaria No cofre Até porque eu já tinha guardado Aqui o escorpião E o que que eu vou fazer? É, mano Eu vou abrir Eu vou abrir o bagulhinho Porque nós é desse Olha quanto patch a gente já tem Isto que pariu O que que acontece aqui? Tá, isso aqui Vamos abrir Deixa eu fechar isso aqui Fechar isso aqui Eu já tô com item Pra lá de metro, mano Eu tô com muito item Muito item mesmo Isso tá me frustrando Ih, aqui não Deixa eu só ver o negócio aqui Precisa de que? Alma original É essa aqui Isso aqui acho que vou jogar fora Porque isso aqui não upa esse, né? Não, que é a alma da vida É esse aqui Não é Isso aqui eu já não uso mais Vou jogar fora Eu vou deixar 250 só Pronto O que a gente vier aqui Eu jogo fora E E aqui Ahn Eu vou upar aqui Eu já upei esse Agora eu vou upar esse aqui Não Aqui Pronto 30 Não tem Tudo bem Vamos abrir agora Então, né Vamos abrir Vamos lá Cana da Tormenta Mais uma ordem de estrela Aqui Meu Deus do céu É bom que eu tô ganhando a opção de Lascar de Alma Isso aí eu tô ficando felizão mesmo Opa 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 Lelê Opa Lelê 5 Falta só mais 5 E um traje, né? Isso aí também tem isso Mas Falta só mais 5 Pegar mais uma Hum Olha quanta coisa legal Tá clicando aqui não Vou usar um É claro que é melhor Opa Mais uma Mais uma Mais uma bebê Mais uma bebê A conversação dessa aqui Eu vou fazer coleção, né? Por esse evento Nossa Essa é a mais uma coisa Acabou Aí eu vou contar um negócio interessante Que de repente vocês não sabem Ó Esse aqui tá com 3 dias e 23 horas Aí o que você vai fazer? Você vai separar E botar ele aqui Vamos organizar primeiro Esse aqui Tá com 3 dias e 23 horas Tá? Esse aqui Tá com 3 dias e 15 horas E esse aqui Tá com 2 dias e 14 horas Aí você vai fazer o que? Vai clicar aqui E separar E botar aqui E vai pegar isso aqui E vai jogar dentro desse O que acontece? 3 dias e 23 horas Legal, né? 3 dias e 15 horas 3 dias e 23 horas Mesma coisa Vou botar pra... Opa, não é esse aqui não Fica aqui Primeiro esse aqui Pra cá Aí depois Esse aqui Pra cá Esse aqui tem quanto? 3 e 23 Joga pra cá Legal, né? Aí agora Você organiza Ó 3 e 23 3 e 23 Aí esse aqui tem 2 e 14 Esse aqui tem 3 e 23 Aí esse aqui tu joga pra dentro desse O bolso público 20 horas 8 e 19 ainda Pra ver se eu consigo Primeiro eu vou saber Primeiro eu tenho que saber Se eu solo aquilo, né? Porque é embaçado Tá, vamos lá Voltar aqui pro cultivo Aí nível 30 Era mais alguma coisa? Não, acho que esse aqui também Acabou Esse aqui eu vou botar nível 60 Pronto, acabou Acho que é a alma da vida Esse aqui Qual é o que eu não preciso? Que eu não posso Não posso guardar Porque não me serve Cadê? Caralho, é tanta coisa Que eu meio perco, mano Não sei onde tá mais essa porra Cadê? 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 Aqui, tá aqui É o espírito original É o Esse aqui Esse aqui eu não preciso Joga fora Esse aqui guarda A gente junta Peguei mais lascas de alma Até peguei pouco dessa vez Não tem problema não Vou botar pra lá Vou botar pra lá Vou botar assim pra cá Isso aqui A gente bota aqui Aqui Deixa eu dar um ordenar aqui Tem coisa repetida Junta aqui E junta aqui Junta aqui Junta aqui Junta aqui Eu acabei dando uma upada um pouco mais assim Não foi nem upada Eu evoluí mais um Essa paradinha que fica aqui no meio Olha lá Aqui Eu não tenho Lásca de Lásca de gelo suficiente Cinco Não tenho Aqui Quatro Quatro eu tenho Pra cá E aqui Clique Ah, lasca de alma Pronto E aqui São quantos? Cinco Eu não tenho Tá, de boa Valeu, valeu Devolve meu Omega Tá, vamos lá Aqui pra guardar Coisas Isso aqui A gente guarda Guarda Organizada Guarda Guarda Mais Gema de alma Infinita Guarda Isso aqui A gente deixa Aqui Deixa Isso aqui Vai pra lá Acho que A gente vai Permenta Isso aqui A gente guarda Aqui É o que? Vinculado Esse aqui É o que? Vinculado Estão juntas Né meu filho Ajuda o tio Aí Aqui vai pra lá Fecha Comprei uns Pra galera Acho que também Tá vendendo Eu tenho que aproveitar Essas coisas Vou guardar Essas patas De cerdas Aqui É isso E é isso Meu amor Venha me dizer Isso é Fundo de quintal Vai ter que ir Mais um carro Meu Deus É pai Vamos lá Então tá Ficamos assim Por enquanto Tem alguma coisa Pra upar Gabriel? Não Já tô com 16 espadas Espada da fúria Tem espada Da fúria Para o dedéu Eu vou ser bem sério Com vocês Cara Esse evento Da colheita Eu vou fazer Eu vou continuar Fazendo ele Pelo menos Pelo menos Até eu pegar Essas 10 orbs Aqui Essas 10 gemas Velozes sentinelas Porque a gente Assim No geral Que tem aqui Não sei Vale tanto Quanto a pena Continuar pegando Sacou? Sei lá Tudo bem Dá pena Da tormenta Gasta a pena Da tormenta Pra caramba E tal Mas Nossa Pra chegar na pena Da tormenta Meu irmão É um cu Um cu Meu irmão Um cu Preto 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 Ainda com os cabelinhos Assim de emo Então é É foda É foda É foda Obrigado Então Eu não sei Tá começando A encher Tudo Aqui Tudo bem Que ainda tem Bastante espaço Aqui de coisa Mas olha aqui Tá começando a encher Muito Encher muito Mesmo E Eu não sei Tô pensando bem Se eu Se eu vou Vai ter uma hora Que realmente Eu vou parar De abrir Pelo menos Vou ficar só Acumulando 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 E torcer Depois que o evento Acabar Eu conseguir usar Se eu conseguir usar Depois Massa Entendeu Então eu vou Acumular Deixa eu ver Aqui no calabouço público Que hora começa isso Seis e meia Já já vai começar Então eu vou Fazer aqui o calabouço público Pra pegar um negocinho Pra gente dar um up maneiro Na relíquia E também E fazer chuva de noite Tentar botar o pacote azul Se eu não me engano O pacote azul O pacote verde E também dar Esses itens Pra gente poder Dar upada na relíquia Ok Bom gente Muito obrigado Por assistir o canal Até aqui Não esqueça de se inscrever No canal Não esqueça de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui